E um fato inusitado aqui nesse campeonato de pênaltis no campo do Araguaia. Qual o seu nome? Júlio César do Aldax. Júlio César do Aldax. Júlio César, você machucou, caiu de moto agora, tá? Até com a roupa meio suja ainda. Foi. E vai jogar assim mesmo? Sim, mas pra brincar e com a humildade e respeito, pode estar machucado ou não, não foi nada grave. Isso aqui foi só uma relação, mas a gente tá aí pra ajudar. E já pensou se você ganha? Seguinte, eu... É possível? Eu já fui campeão seis vezes de pênaltis. O Bangola sabe como é, eu. Mas nunca desisti. Você vai agarrar no gol ou vai chutar o pênalti? Eu sou goleiro do Aldax, eu vou agarrar. Tá certo, tá aí. Boa sorte, tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. E aí Eu sou goleiro do Aldax. Eu sou goleiro do Dan��.